Como um anjo Encanto, sedução, doce aventura Que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com olhar inocente, malícia, desejo e tentação Que me cobre de amor e carícias Descendo a solidão Só você pra me fazer feliz Tanjo, a luz do sol tá me agotando Nova Iba, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Linda menina Com um olhar inocente e malícia Deseja e tentação Que me cobre de amor e carizas Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do sol tá me acordando Nova e boa, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vai embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Ai, 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 ai Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho De ser só você e eu